Então, eu estou tirando essas fitas adesivas brancas aqui, por dois motivos. Na hora em que eu concreto, em que eu coloco a argamassa no estupro de PVC, eu prendo primeiro o fundo, estico a fibra nessa direção, tomando o alinhamento dela, e depois coloco uma outra fita na parte superior. Então, assim eu garanto realmente que a fibra está 100% alinhada no tubo de PVC. Como essa fibra é uma fibra de cura ao ar, ela é muito mais cima do que a fibra de sisal. Então, se você puder dar uma olhada, ela é uma fibra muito frágil. Então, eu tenho que tomar cuidado no momento em que eu estou retirando essa fita, porque senão eu posso já promover o comprimento dela, o que não é nada interessante. A direita passagem teve a participação da aluna dele, a Tatiana, tá? Porque a Fernandes sozinha. Retirei as fitas da parte superior, agora eu vou retirar as fitas da parte superior. Então, as vezes é muito carassante se você tem uma pinça, porque você consegue fazer alguns movimentos mais delicados. Agora a filha prendeu aqui mais... Boa! A filha ficou bem agarrada aqui. Agarra de arrancamento, né? A gente vai botar aquela durex branca para chegar a maior. Aproveitei para colocar sandrinha, carré. Já recebeu a gente aí? Para aí.